O sábado chegou Pra beber O dia hoje está lindo Desde cedo meu coração Tá batendo uma saudade Está me dando uma vontade Sei não, sei não Tem certas coisas nessa vida Que a gente tenta esquecer Quanto mais o tempo passa A saudade só maltrata Eu já sei o que eu vou fazer Hoje eu vou beber Eu não tô nem aí E se eu cair Me deixe no chão É que você não sabe A dor da saudade Em um coração Hoje eu vou beber Quem vai me acompanhar O dinheiro é meu Sou eu quem vou pagar Vou beber a vontade E matar a saudade Na mesa de bar Hoje vou encher a cara Hoje não tem jeito não Trabalhar a semana inteira Hoje é festa, é só zoeiro Hoje é só curtição Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber E a dor da saudade E a dor da saudade Em um coração Hoje eu vou beber Quem vai me acompanhar Quem vai me acompanhar O dinheiro é meu Sou eu quem vou pagar Vou beber a vontade E matar a saudade Na mesa de bar Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber A saudade A saudade apertou Sua mesa de bar E hoje eu vou tomar todas Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber